Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Galera, o reverendo Caio Fábio detonou mais uma vez o pastor Silas Malafaia e disse você não sabe nada de evangelho. Caio foi além e chamou Malafaia de menino covarde e frouxo. Caio Fábio publicou mais um vídeo criticando duramente o pastor Silas Malafaia. O motivo é pela desaprovação de Malafaia ao aborto legal da menina de 10 anos que foi estuprada. Caio disse que a Constituição Brasileira dá amparo à disposição de qualquer mãe que tenha ficado grávida devido a estupro. O reverendo fez questão de salientar que o amparo é para a mãe de qualquer idade. Caio também disse que além da questão do estupro existem outras cráusulas de concessão que permite o aborto no país. Caio citou também que a Constituição determina que se houver perigo de morte para a mãe, ela tem prioridade sobre a sobrevivência. O pastor mandou um recado para Malafaia e afirmou que ele não sabia nada de evangelho e disse que o próprio Jesus foi um transgressor da lei e da Constituição judaica em todo o tempo. Caio, além de chamar Malafaia de menino covarde e frouxo, disse que o pastor anda com segurança porque ainda hoje é um covarde e ele não o respeita. O link do vídeo está na descrição deste vídeo. Shalom. Tchau, tchau.